Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. E desfiz com o Mengão, essa notícia está no caderno atalho. Lei da passagem do idoso pode ser mudada. Na sessão de AD, Griselda, dá uns tapas em antenor. Estas outras notícias de capa de o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de Alfonso Chico, e com uma notícia do site que proteja os seus filhos com o arco. Hoje tem sido o meu dois, a coleção fita e saúde do seu Jornal Dio. O Jornal André Amorim começa. Adão. Estas outras notícias, você vai saber, bom mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com.brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que o leite de caixinha falou para o leite de saquinho? Não sabe? Vem pra caixinha você também. Vem! As notícias, por favor. Tiny Summer, W-I-M-Y Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Para todos os livros de escolaridade Concursos, 41.406 vagas Seleções abertas no município, Estado e União Tem salário de até 24 mil reais Detais na página 22 do dia No caderno ataque, entre as páginas 3 e 8 Vascão bate o flu e decide com Mengão Alexandro, autor do gol E Diego Souza festejam Ronaldinho garante o flá Num jogo heróico decidido no fim Com um gol de Bernardo Vasco vence o Fluminense por 2 a 1 E segue vivo na luta pelo Penta Campeonato Brasileiro Para conquistar o título O time terá de vencer o Flamengo Domingo no Engenhão E torcer por uma derrota do Corinthians Ontem, com um gol de Ronaldinho Gaúcho O rubro negro voltou ao G5 Botafogo leva 4 a 0 do Atlético Mineiro Na página 12, na Seção Rio de Janeiro Corregedoria investiga policiais militares Por suspeita de ação Para tentar dar fuga a NEM Na página 7, na Seção Rio de Janeiro Cinco carros são queimados na Tijuca Em rua, onde fica o batalhão APM Na página 19 do dia A lei da passagem do idoso pode ser mudada Problemas de transporte Sofrimos por idosos Mostrados na Seção Borrom Secreto Mobilizam deputados na Alerje Que farão audiência pública Nas páginas 4 e 5 Na Seção Rio de Janeiro Asfalto liso em ruas do subúrbio Com buracos e sem pintura de faixas Na página 13, na Seção Rio de Janeiro O julgamento da viúva da Mega Sena E mais 3 começa hoje No caderno maturidade moderna Lapa volta a ser point da velha guarda Bambas passaram a se apresentar Na feijoada dos malangos com uma roda de samba Na página 35, na coluna de Regina Rito Na Seção de AD Griselda dá uns tapas em antenor Irritada ao descobrir mais uma falcatrua do filho Ela perde a cabeça 34 jovens e 40 meninas com limitações mentais Mortos no internato Sintana, na Holanda Investiga-se a morte de 34 jovens com deficiências mentais Holanda, 34 jovens com deficiências mentais morreram no início dos anos 50 Jovens valões entre 11 e 18 anos em número de 34 e com deficiências mentais Morreram sem explicação aparente na Ordem Católica de San José O mesmo ocorreu no internato Sintana Com 40 meninas de até 12 anos Também com limitações mentais Informa a notícia O Ministério Público Holandês Investiga a morte de 34 jovens com deficiências mentais Que estavam sob o cuidado da Ordem Católica de San José Na localidade de Real No início dos anos 50 No mesmo modo, também ocorreu o falecimento de 40 meninas Em um internato católico No período de 1952 até 1954 As causas ficaram ocultas Ninguém dá nenhuma razão ao fato No Sintana, finalizaram as investigações Atribuindo as mortes ao excesso de internas No San José, a comissão investigadora designada determinou que nunca se saberá o motivo O Ministério Público, sem estabelecer culpados pelos anos que passaram Foi dado como prescrito o caso A impunidade surda o clamor A Igreja bloqueou e pôs um fim ao caso A Igreja bloqueou e pôs um fim ao caso A Justiça imunda pelo Vaticano O tempo cobrindo crime e Roma ao criminoso Ao final, a dupla macabra Igreja e Estado Crime sem castigo E agora, as notícias do site Ofo Chico Buemba, buemba! José Simão é agora da RedeTV Famoso colunista da Folha de São Paulo E da Rádio Band News FM Jornalista assina contrato com a emissora José Simão agora vai dar suas polêmicas pitadas na televisão Conhecido popularmente como Macaco Simão O jornalista é famoso pelo seu humor negro e apimentado E sempre inicia seus comentários com o bordão Buemba, buemba! Simão esteve na RedeTV em Osasco, na Grande São Paulo Na tarde desta quinta-feira, dia 24 Para acertar os detalhes finais E assinar contrato para ser o novo comentarista do RedeTV News Telejornal do Ainoabro da emissora O jornalista foi recebido pelo presidente da RedeTV, Amilca Idalevo Pelo superintendente de jornalismo e esportes, Américo Martins E pela superintendente artística, Mônica Pimentel A estreia dos comentários no Telejornal Já muito conhecidos pelos leitores da Folha de São Paulo E internautas do portal Monkey News, do UOL E pelos ouvintes da Banda News FM Está marcada para janeiro de 2012 Vou trazer o humor escrachado para a TV Mas sempre com muito atastal Vamos rir um pouco do cotidiano, declarou Simão Segundo Dalevo, o Telejornal vai ganhar mais charme e leveza E de acordo com o Américo Martins Simão é um grande nome para o RedeTV News Seus comentários darão humor aos acontecimentos do dia E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Vídeo com suposta masturbação de um áudio em gaúcho Cai na rede O jogador do Flamengo aparece em cenas últimas Nesta quinta-feira de 24 Cai na internet um vídeo com uma suposta masturbação de um áudio em gaúcho Em determinada parte do vídeo caseiro Que parece ter segurado o aparelho no banheiro Não mostra o rosto do jogador do Flamengo O que já é incerteza quanto a veracidade das imagens Pelo fato de as imagens serem muito fortes O fuchico não vai divulgar o vídeo Que já deixou um áudio no topo dos assuntos mais comentários no Twitter Mais cedo as imagens vão parar no Youtube Mas foram retiradas do arco do site Até quando vai a intimidade, né? Até quando vai a intimidade reserar? Até que ponto? Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim, edição 1800 De hoje, segunda-feira, 28 de novembro de 2011 Fica por aqui, super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Lopai Fui! A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã A gente se vê por aqui, super beijo e até amanhã O que é isso?